Bom dia, Leste e Norteeste, Minas! Sobe o som! Tá chegando na hora boa! Na hora sagrada! Um balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Vem na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação. Vem, 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 ó! Balanço geral com o Niconetes Felício. Eu aqui e você aí, parceria que deu certo. Não me abandone, vem comigo terça-feira, 2 de maio de 2023. É, o primeiro dia útil de maio, né? Tá indo embora o ano. E o BG já está no ar com imagens ao vivo nas lentes dele. Flávio Motabelo mostrando a Rua da Paz no bairro Vila Rica. É a esquina com a JK aqui embaixo, né? Tá pertinho da gente, né, Flavinho? Mostrando o fluxo. Olha lá, a direita da sua imagem lá no alto, ó. BR-116, Rodovia Santos Dumont. É, essa aí, a Rio Bahia. Obrigado, Flavio, mostrando o fluxo ali. Quem vem fazendo essa rota das motocicletas aí desse carro vai pegar ali em sentido Vila Isa, né? Atravessa a ponte, já tá na margem que vai pra Rio de Janeiro, Caratinga e afins. Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora mostrando o bairro Vila Bre... É, hoje não tem nuvem não, filho. É, o sol tá rachando, olha. 32 graus de temperatura. Umidade relativa do ar varinha entre 50 e 97%. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio. Tá Obrigado.